Profetizar contra o mal e a favor do bem é o que? É o seguinte, é ver a desgraceira no mundo e profetizar contra ela. É ver a doença e profetizar a saúde. É ver os problemas financeiros e profetizar a prosperidade. Isso é o que vale, é você contradizer o mal. Você vai fazer sua carta para nós, vai profetizar o que você quer e nós iremos apresentar a Deus aqui no canal, lá no monte e Deus vai fazer o milagre. Então, se existe o mal e você se abre de, tá bom, o mal já venceu, se se mostrares frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força. Você tem que profetizar contra o mal, contra o mal. Sim, profetizar a saúde, já porque é injetar em você doença, quer obrigar você, quer dominar sua mente, mas ele não consegue, porque tem o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, tá muito ruim. Não, tá muito bom. Não é que a gente vai gerar uma ilusão, ou gerar assim um treco-treco, não. É você mudar. A Bíblia não diz que profetizar muda o curso natural das coisas? Então, mude o curso da sua vida. Profetize sobre os validosos secos. Você tem uma bomba, uma bomba atômica na sua boca, tanto para fazer você ser abençoado, quanto para afastar os maus, mentirosos e ladrões. Então, aqueles que querem roubar teu casamento, a tua vida, a tua sorte, mete palavras, mete palavras com força. Ora o Salmo 27, profetiza o Salmo 27. Chegou a hora, gente, de nós reagir. Ou nós reagir, ou o demônio come vivo, como o Davi falou. Se não for ao Senhor, os demônios nos teriam comido vivo. Quando você achar que uma pessoa é boa, você profetiza bênçãos sobre ela. Quando você achar que uma pessoa é ruim, você profetiza que caia. Sim, se não ele vai comer, você viva. Você está me entendendo? Então, em nome de Jesus, diga comigo, as palavras podem mudar o curso natural da história, da vida. As palavras podem mudar o curso natural da vida. As palavras podem mudar o curso natural da vida. Não é gerar ilusão. É não procurar doença, que está todo mundo procurando doença. Está todo mundo fazendo exame de próstata, exame da cabeça, do buraco do ouvido. Não é procurar lasqueira. Nós estamos vendo aí as ondas do mar, mas vamos olhar para Jesus. Não é que a gente vai ficar abestalhado assim, não. É porque se a gente se ligar nisso, a gente morre. E fica tudo aí para o anticristo. Vamos profetizar a queda do anticristo. É o anticristo? É, põe meta fogo, meta palavra, tu vai cair. Eu faço isso direto na televisão, faço isso direto no meio da rua. Eu vejo um anticristo, eu digo, anticristo maldito, tu vai cair. Tu vai cair do cavalo. Tu vai cair do cavalo. Então chegou a hora da gente usar esse poder. Gente, 10, 20 mil, 30 mil pessoas profetizando isso. Porque hoje só se fala em dodó. Até cada mês que nós temos hoje, é para dodó. É, é. Outubro, não sei o que lá. Novembro, na Baixa da Égua. É, setembro, não sei o que lá. Hoje só se fala em dodó. Só se fala em lasqueira. Por que o demônio fala em lasqueira? Para invocar lasqueira. Quanto mais fala, mais tem. Mas nós vamos falar Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. A gente que se acha bom, porque a gente não é bom. A gente fica com medo de uma pragazinha, de um peiro. Esses caras não têm medo de nada? Esses caras são intocáveis? Eu digo para vocês que eles não são. Porque todo homem é pequeno. Todo homem é pequeno. Grande é Deus. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então vamos profetizar, gente. Não vamos entregar o jogo, não. Vamos profetizar. Mas eles são muito poderosos. Os que me perseguem. Cai tudo de ir por terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Querem fechar minha loja. Querem acabar com o meu comércio. Querem acabar com minha vida. Não acaba não. Eles é que vão se acabar. Pastor. Aí tem gente que diz, minha doença, sua não. Essa doença aí é do diabo. Você vai ficar doente para enriquecer os outros? Você vai virar um zumbi cheio de comprimido na boca para enriquecer as farmácias? Não. As farmácias são importantes. Mas você vai ficar uma doente para isso? Não. Não aceita a doença. Não aceita a desgraceira. Não aceite. Você é filha de Adão. Você é filha de Eva. Você é filha de Cristo. Vamos profetizar. Vamos fazer como Daniel. Daniel não ficou dormindo. Não. Querem acabar com as vacas porque solta pum. E a gente vai beber leite, vai comer carne. Daqui a pouco eles vão perceber que você solta pum e vai querer acabar com você também. O cara chegou e disse, é, estão querendo acabar com as vacas porque as vacas soltam pum. As vacas sempre soltaram pum, gente. O mundo nunca acabou. Quem acaba é essas bombas aí. Todo mundo com ganância querendo acabar com bomba. Aí depois ele vai dizer, ah, não é só as vacas que soltam pum. É você também. Então vamos acabar com você. Olha, vai nascer alguém entupido aí? Vai? Então presta atenção. O inimigo é sujo. Mas ele tem ponto frágil também. Nós só pensamos que somos nós que temos ponto frágil. O demônio não tem ponto frágil nenhum, não, é? O demônio é intocável. Deus não pode com o demônio, não? Eu digo que pode. Eu digo que pode. Mas a gente orou. O demônio não caiu. A gente ora e ele vai cair. Mas orou. Mas vai cair. Vai cair. E vai se levantar. Os inimigos de Deus vão cair por terra. E vai ser estabelecida a casa do Senhor. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Adão, filha de Eva. Sim, fala isso aí. Eu profetizo que todos os que amaldiçoaram caiam do cavalo. E sejam destruídos. Se autodestruam. Vão cair todos. Sim. Será que esses caras são mais protegidos do que a gente? Ah, pastor, aquele cara esmagou as veinhas. Será que é mais protegido o cão? Tem mais força do que Jesus? Ah, pastor, aquele cara quer destruir Israel. Será que ele tem mais força do que Deus? Hã? Eu digo para você que o mal tem um ponto fraco. E o ponto fraco do mal é quando se profetiza. Não precisa você fazer presepe. Quem for de falar, fala. Quem for de agir, haja. Mas você profetiza. Aí o que acontece? Nós não profetizamos bem. A gente fica acreditando nas previsões do mal. Aparece um cara, bota um chapéu diferente. E diz, ah, vai todo mundo se lascar. Gente, a gente está vivo. Pela misericórdia de Deus. Deus não vai deixar isso. Agora, quando a igreja for tirada da terra, aí sim. O que está acontecendo é um levante do mal. Então, o mal se levanta para cair. Então, vamos profetizar. Vamos profetizar. Ah, o mal vai dominar, vai agendar nós tudo. E não vai. A agenda vai pegar fogo. Não vai. Eles vão se destruir. Eles vão se comer. Agora, abra essa tua boca, mulher. Abra essa tua boca, homem. Profetiza a favor de você mesmo. Será que sua vida é uma derrotada? Será que você é uma derrotada? Será que você nasceu para ser bucha de canhão de Satanás? Não. Você é uma vencedora. Então, você vai meter fogo no Satanás. Não fica com medo dele, não. Ah, porque o Satanás está oprimindo o pastor. E ele é assim mesmo. Você não sabia disso, não, é? Mas existe uma igreja na terra. E existe um ser chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está na terra. Ele vai tentar, vai se levantar, vai urrar. Mas cai. Cai. Muita gente está esperando o final de tudo. Possa ser que não seja o fim. O Espírito Santo está aqui ainda, gente. Fulano vai falar em tudo. Se dane fulano. Não vai. Não vai porque Deus é grande. Deus vai botar eles contra ele. O nariz de bruxa vai aparecer. Derrotados são os filhos da Lutz. Derrotados são os filhos de Lúcifer. São os filhos do diabo. Mas você é uma vencedora. É um vencedor. Então, começa a usar o poder das suas palavras. Esse tipo de gente, você nem fala o nome. Fale para derrotar. Eu não sou uma derrotada, eu sou uma vencedora. Sim. Isso aí. Agora as pessoas ficam caladas, com medo, se assustando. Você tem que falar com Deus e profetizar a queda do cavalo. Veja que ninguém foi lá matar Paulo. Paulo estava uma desgraceira. Matando todo mundo. Prendendo todo mundo. Mas Deus derrubou Paulo do cavalo e Paulo se converteu. Se tornou aí o maior escritor do Novo Testamento. Tem que derrubar do cavalo. Enquanto o cara estiver no cavalo, ele está poderoso. Ele está se achando. Está se achando. Mas Deus é grande. Fogo no diabo. Da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Diga comigo. Fogo no diabo. Da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Preste atenção, gente. Não vai atrás de doença não, tá? Por favor. A turma está todo mundo doente. Todo mundo fazendo exame. Todo mundo... Calma, calma. Jesus já é a tua saúde. Ei, calma. Profetiza saúde. Você já abriu sua boca e profetizou saúde? Não. Aí você fica fazendo exame no buraco do ouvido, no buraco do nariz, no buraco da boca. Até achar, né? Aí depois tome remédio pesado. Calma. Calma. Não é exame que vai dar vida pra você. O exame é importante. Mas toda hora... Toda hora... Tá pedindo pra sofrer. Tá pedindo pra fazer tratamento de rádio. Tá pedindo pra fazer tratamento das coisas. Calma. Jesus é a tua enfermidade. Tua saúde. A enfermidade é do diabo. Jesus é a tua saúde. Quem que acredita nisso? Jesus é a tua saúde. Jesus é a tua saúde. Jesus é a tua saúde. A tua finança. Tá difícil, gente? Tá. Tá sim. Mas pra mim, eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Então, em nome de Jesus, mande sua carta. E vamos fazer um clamor profético diário, o mês de dezembro todo. As instruções estão aqui abaixo do vídeo. Participe desta campanha. E vamos profetizar. Tanto ao vivo, como você está agora, como através da sua carta. Você, escrevendo a sua carta, você está me dando legalidade. Mande suas fotos. Coloque a sua carta. Veja aqui. Eu vou enviar a minha carta. Envie. Eu estou aguardando. Tá. Da onde você estiver. Do outro lado do mundo. De Dubai. Da China. Do Japão. Acredita em Deus. Acredita em Deus. Faça direitinho. Do jeito que está mandando aqui embaixo. E você vai ver o milagre de Deus. Na tua vida. E você vai ver o milagre de Deus. E você vai ver o milagre de Deus. E você vai ver o milagre de Deus.